Rato, recording is on, recording is on. Rato, vamos ver, todos escreveram? Não, não pode tentar, amiga, a Provi vai ajudar. Rato, vamos ver quem vai escrever direitinho, e a Provi vai escrever aqui junto com vocês, beleza? Berita escreveu? É aqui, ó. Isso, do quadrinho de cima, sim, mostra pra Provi. Vai escrever em cima, e depois nós vamos separar nos quadrinhos abaixo, beleza? Então, muito bem. Rato, como que eu escrevo a palavra rato? R-A-T-O. Muito bem, Felipe, então vamos ver quem escreveu certinho aí, ó. Espera aí que essa caneta tá sem mim. R-A-T-O. Quem acertou? Eu. Estão vendo? Dá pra vocês verem? Sim? Eu acertei. Todos acertaram? Agora vamos ver quantas sílabas tem a palavra rato, ó. Rato. Quantas sílabas? Duas. Então, no primeiro quadrinho, qual é a sílaba que nós vamos colocar? Duas. Rato. Qual é a sílaba que nós vamos colocar? Rato. E no outro quadrinho, toto. Rato. Vai ser verdadeiro. Em cima nós vivemos juntos. Ato. E embaixo nós vivemos separados de elas, beleza? Pronto? O próximo, galerinha, é moto. Escrevam aí, mo. Olha só o som, ó. Moto. Mó. Qual é a sílaba? Mó. Isso mesmo, Pedro. Mó, tô. Vamos ver. Pronto? Ó. Olha o som que eu faço, ó, para eu escrever mó. Mó. É lá da letrinha do... Da minhoca, do macaco, ó. Mó. A, me, mi, mo, 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 mo. Então, moto vai ser qual sílaba? M com? M. M, o. M, o. Muito bem. Ó. E quem? Qual vai ser a sílaba? Tô. Mó, tô. Mó, tô. Mó, tô. Muito bem, Pedro. Ó. Mó, tô. Mó, tô. Lembrando, galerinha, que o ó, às vezes ele vai ficar com o som de ó, ou o som de ó. Mó, tô. Mó, tô. Tô, quantas sílabas? Quatro. Duas. Duas. Quatro letrinhas e duas sílabas. Então, mó... Mó, tô. Mó, tô. Pronto. Lavínia fez? Felipe? Sim. Elis? Sim, prof. Pedro? Sim. Agora o próximo é Tatu. Ó. Tá-tu. Tá-tu. Como que eu escrevo a palavra Tatu? T e o A. T e o A. T e o A. Tá-tu. Tá-tu, tá-tu. Muito bem, Pedro. Tá-tu. E depois, para eu escrever Tu, T com... T com o T. T com o T. Tá-tu. Escreva o T-A-tu. Estão conseguindo ver, galerinha? Sim. Muito bem. Agora, vamos separar a palavra... Separar as sílabas da palavra Tatu. Tá-tu. Quantas sílabas? Duas. O quê? Quantas sílabas tem a palavra Tatu? É duas. Duas sílabas. Muito bem. Duas sílabas, ó. Tá-tu. Tu. Tá-tu. Todos escreveram as três palavras? Escreveram? Sim. Posso, então, passar para as palavrinhas de baixo? Muito bem. Então, eu vou... Então, o próximo, vamos ver aí. Agora, eu vou esperar vocês tentarem escrever. E aí, eu escrevo depois. Vamos lá. Próximo. Pato. Pato. Escrevam aí. Pato. Vamos ver quem vai escrever. É o... Pá e o... Isso. Vamos ver. Pá. Quem já escreveu? Eu. Já estão todas escrevendo, então vamos corrigir. Vamos ver se vocês acertaram. Qual é a sílaba pá? Pé e o... 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 Qual é a sílaba tô? Pé e o... Muito bem. Então, escrevemos a palavra pato. Quem escreveu certo? Professor. Oi. Eu. Fala, Lavínia. Tá dando eco. Tá dando eco? Tá dando eco. Eco. Vou tentar falar mais baixo pra ver se melhora. Tá bom? Melhorou? Sim. Ó. Pato. Quem acertou a escrita? Agora, vamos ver quantas sílabas tem a palavra pato. Todos juntos, ó. Pato. Pato. Quantas sílabas? Duas. Duas. Muito bem. Lembrando, a palavra tem quatro letras e duas sílabas. Então, vamos separar as sílabas. Qual a sílaba que vai ficar no primeiro quadrinho? Pá. Pá. E depois, no próximo... Acertou. Tô. Quem acertou? Muito bem. O próximo desenho é bota. Bó. Ó. Bó. Tá. Vamos ver quem vai conseguir escrever a palavra bota. Já escrevi. Vamos ver. Ah. Tia, enquanto isso, também é pra pintar. Depois que nós terminarmos, aí vocês pintam, tá bom? Tá. Depois. Vamos esperar os amigos para que possamos fazer juntos e não desviar a atenção, tá? Vamos só pegar as cores. Ó. Labir. Já fez? Labir já. Pedro já. Já fiz a polígula inteira. Isso. Muito bem. Eu tô breve, você vai estar dizendo. Qual é a sílaba bó? Quem sabe qual é a sílaba bó? B e o o. Muito bem, Pedro. B com o o. Bó. Qual é a sílaba tá? T e o a. T e o a. Muito bem. E agora, quantas sílabas tem a palavra bota? Duas. 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 Sílabas. Sílaba bó. E a sílaba tá. Bota. Muito bem. Agora, o próximo já não tem mais duas sílabas. Preste atenção. O próximo é tá-pê-te. Então, escrevam aí. Tá-pê-te. Vamos ver. Essa palavrinha tem seis letras. Tá-pê-te. Não é tapetita, é tapete. Vamos ver quem acertou. Tá-pê-te. Tá-pê-te. Muito bem. Deixa eu ver, Liz. Espera aí. A. Muito bem, Liz. Certinho. T e. Muito bem, Liz. Vamos ver, então, como escreve a palavra tapete. Qual é? Já escreveu, Elavinha? Sim. Pedro? Felipe? Acabei. Então, como que eu escrevo a palavra tapete? Quem sabe? Tá. Qual é a sílaba? Eu vou fazer um T-A-P-E-T-E. Tá-pê-te. Tá-pê-te. Muito bem, galerinha. Tá-pê-te. E agora, vamos separar as sílabas para ver quantas sílabas tem a palavra tapete? Vamos lá juntos, ó. Tá-pê-te. Três sílabas. Três sílabas. Quais são as três, ó? Tá é a primeira sílaba. P-ê-te. Tá-pê-te. Quem? Quem acertou? Muito bem. Muito bem. Então, agora vamos escrever o próximo. O próximo é p-t-e-c-a. P-e-t-e-c-a. Então, escreva uma palavra p-t-e-c-a. Lembrando que tem duas vogais, tem dois sons, não é? A vogal o, ela tem o som de o e o som do d-o. E a vogal e tem o som de e e o som de e. Em algumas palavrinhas, elas vão ter sons diferentes. Então, p-e-t-e-c-a. Vamos ver. Quem vai acertar a palavrinha p-t-e-c-a? Já fiz. Já fez? Já fez? Já fez o Pedro? Vamos esperar a palavrinha terminar, o Pedro terminar, e aí nós vamos fazer. Aí, Lise, já fez? A primeira letra do K. O K, ó, é o mesmo que a gente fez. O K, ó, é o mesmo que a gente fez ontem na casa. Lembra que nós escrevemos casa na atividade de geografia? Não é o K de K, né? Então, é o K, a sílaba K de K, 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 K. Pronto? Vamos com o K, então? Qual é a sílaba P? P. P com? E, P, E. Quem é a sílaba T? P, T. Qual é a sílaba K? P com E, exatamente. P com E. P, T, K. Qual é a sílaba K? Plá. C com? A, P, T, K. Então, agora, vamos ver quantas sílabas tem a palavra peteca? P, T, K. Tem três. Três sílabas. E quais são as sílabas? Ó, o primeiro quadrinho. P com E. Percebeu que é uma única emissão de voz? Ó, P. Quando eu emito o som, ó, P, tem duas letrinhas, que eu fornei uma sílaba, ó. T, P, T. Duas letrinhas. K, P, T. P, T, K. Quem acertou? Acertaram? Próximo é super fácil. Vaca. D, A, S, C, A. Vamos ver se os amigos já fizeram. Vaca. Ah, tem duas sílabas. Duas sílabas. Muito bem, Felipe. Quatro letras e duas sílabas. Pronto, Lavinia? Pronto, Felipe? P, feliz. Já fez? Então, vamos lá. Vá. Vá. Cá. Quem acertou? Quantas sílabas tem a palavra vaca? Vá. Cá. Quantas sílabas? Vá. Duas sílabas. A sílaba. Vá. 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 E a sílaba? Cá. Vá. 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 E por último, qual que nós temos a palavra? Lata. É o L, A, T, A e tem duas sílabas. Muito bem. Vamos esperar os amigos escrever. Pronto, Pedro. Pronto. Lavínia, pronto? Lata. Então, como eu escrevo a palavra? Lata. 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 Quanta sílabas tem a palavra lata? Lata. Quanta sílabas? Duas. Muito bem, Pedro. Duas sílabas. A sílaba Lá. E a sílaba? Tá. Muito bem, galerinha. Vocês... Quem acertou todas as palavras? Eu. Muito bem. Agora vocês podem pintar. Professor. Oi. Eu não vou pintar por causa que tem... É... Tem umas coisas difíceis de pintar. Entendi, Lavínia. Eu não vou pintar os desenhos. Por quê? Eu não sei por que. Eu acho que não vou pintar o desenho. Deixa eu ver. Tá. Mostra pra Prô a sua tarefa. Muito bem. Dá um coloridinho. Pinta um pouquinho pra ficar bonita. Terminei. Já terminou? Tá bom. Deixa eu ver. Tá, peraí. Tá. Felipe. Ah, o Felipe perdeu a conexão. Enquanto vocês vão pintando, então... Eu vou fazer a brincadeira da porca, beleza? Vocês vão pintando. Eu vou falando as letrinhas aqui pra prof, tá? Então, eu vou desligar aqui o projetor. E aí... E aí... Vou fazer... Hoje não vai ser uma fruta. Hoje vai ser... Um animal. Beleza? Vamos ver qual animal vai ser. Vai ser um animal com seis letras. Vamos ver. Espera. É que a internet caiu, ó. Deixa eu ver. Muito bem, Felipe. Muito bem. Tá, é o que a senhora tá fazendo? Nós vamos ver a brincadeira da porca, tá bom? Tá. Hoje vai ser um animal com seis letras. É, ô tia, só não tá aparecendo na sua tela. Pera aí, porque eu tô falando. Estou na frente. Pronto. Agora sim. Estão vendo aí? É, eu não. Não tá... Você tá me vendo? Eu sim. Você tá me vendo, Felipe? Ah, eu ponho o seu quadradinho. Pronto. Vai, então vai ser assim. Lembrando que a dica para brincar de porca é sempre começar pelas... Vogais. Quais são as vogais? A, A, E, I, O, U. Eu vou começar? Eu vou começar ao contrário. Vou começar pelo Felipe. Valeu, Felipe. Fala uma letra. É... A. A, 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 tem a letra A. Muito bem, então vai. Tem a letra A. Elis, fala uma letra. Sem dicas do... Sem dicas. A família, tem dicas. E. Sem dicas. E, 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 E. Não tem. Está aí. Vou fazer a cabecinha. Ai, meu Deus. Agora é o Pedro. Vai lá, Pedro. Ô... Letra O, Pedro. É isso? Não. Ok. Vai, Davi. É sua vez de falar uma letra. U. 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 U não tem. Ai, meu Deus. Vou fazer o corpo. Ai, meu Deus. Felipe, sua vez. É... I. I. P. 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 Não. P. É I. Nossa. I ou P. Achei mesmo. Achei mesmo. Não. Qual você quer? Não entendi. É I ou P? I. I. É que aí eu penso. É I ou Vi que... Nossa, será que B é uma vogal? Não. I não tem, galerinha. Ai, meu Deus. Vou fazer o bracinho. Não. Agora é a Elis. Mãe, me diz. Sem dica, hein? Não pode. Verdade. F. 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 F de faca. Não tem. Não tem. Vou fazer o outro doce. Ai, meu Deus. Pedro. Pedro. U é o Pedro. U. A, A, U. Tá sentando. A. Olha a situação. Tá, está fazendo o que você vê, Elis. Vai falando pra ela que você vê. Qual? Pedro. U. U. U já foi, Pedro. Ah, sim. Fala a outra. Qual? T. T. Tatu. T. T. Ai, meu Deus. Vou fazer o bracinho. Labinha, a sua vez. Hã? Eu? Labinha. A, A, U. A, A, U. A, A, U. A, 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 A. 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 T. T, Tatu. Já falou. O Pedro já falou o T. Não tem. F. S de saco. Não tem. Vou fazer outra perninha. Posso? Vem aqui agora. M. 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 M de Maria ou N de navio? M de macaco. M de macaco. Não tem. Vou fazer o olhinho. Ai, meu Deus. Vai, Elis. Nossa, eu pensei que era um macaco. É, também dá, mas não é? Não. Ele vai morrer. Vai, vai tentar. Vai, Elis. Vai, Elis. Vai, Elis. O, 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 o. Gente, R. R. Gente, vou ter. R. Não tem. Professora, dá uma dica. Ah, não posso. Se eu der uma dica, daqui um pouco, começa a dar dica. Se vocês tiverem a letra, vocês vão acertar. Deixa eu ver. Eu vou dar uma dica. Nós usamos essa letra para escrever as palavrinhas que estavam na atividade. Vai lá, vai ver. Eu já sei uma. N. N? N, na vida. N, na vida, não tem aves. Aves, só coloca o nariz, a boquinha e o cabelinho. Vai, Labinha. Eu sei uma, eu não vou contar, não. Labinha, é sua vez. Sem dica, é, sem dica. Mãe, é sua vez. Eu vou contar. Não sei. Eu não sei. Eu não sei. Não sei. Mãe, mas... Qual? É de dado. É de dado? É de dado. Cá. 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 Cá, de quê? K de que ele? Pode ser K. Não é K. Não é K. Ah, não entendi, mamãe. Fala com a trouxa. É o K, é o K. É o K de que ele? É. Não, é... Não, não, não. Espera aí, deixa eu me lembrar. Deixa eu me lembrar. A, B, C, D. A, B, D, D, D. D? Não, não, não. A, B, C, D, F, G. Eu quero G. Não, não. A, B, C, D, E, F, G. H, 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 H. Ixi. É um animal. É um animal. Ah, não, C. Vai ser o C. Vai ser o C, não. C, C, D. Aleluia. Opa, depois o problema é o C. Aleluia. Aleluia. Eu e você. Agora eu vou para eles. Tem S. Tem L. Tem S. Qual, L? L. L, 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 L. L. Eu já sei. Já sei. Já sei. Já sei. Já sei. Já sei, já sei. Aqui, L. Pedro, vamos ver se você desvenda, Pedro. Vamos só com uma letra. Eu posto. É o cavalo. É o cavalo. É o cavalo. É o cavalo. ou não? Pau? Pé? Pé fôs! Vê? Vê de vaca? Não, queê! Queê de queijo? É! Queê de queijo? Errou! Não, pé! Não, vê! Capo, roupa lá! Agora vamos ver se a labirinha desvenda, se a labirinha não desvendar eu, eu mando pra vocês! É cavalo, é cavalo! Não fala isso! É cavalo, é cavalo, é cavalo, é cavalo, é cavalo, é cavalo! É o B! Qual labirinha? É o B! Calma, é a questão labirinha! Vem! Vem! É cavalo, é cavalo! Vem! Muito bem, galera! É cavalo! É cavalo! É cavalo! É cavalo! Quase que vocês foram pra Forca, hein? Não, porque eu chamei minha irmã! Ah, eles chamam ela lá pra ajudar ela, né? Fala, labirinha! Ó, disse que não podia pegar a dica dos pais, aí não falou de irmã, e ela foi lá! É verdade, né? Sabe como é que é a... Fala de novo, labirinha! Sabe como é que eu achar que ela entra? Hum! Sabe como é que eu achar que ela entra? Como? É... Tudo assim, eu passei, eu pensei que você, Valdeu, falei pra você! Muito bem! Muito bem, galerinha! Gostaram? Quinta-feira, se der tempo, nós faremos mais uma vez! Eu vou pensar agora numa palavra bem difícil! Não, não, não! Pra vocês não... Eu vou pensar na minha irmã de novo! Isso! Chama a sua irmã que a gente gosta! Sem dicas! Sem ajudante, hein? Não disse irmão, então irmão, fala! Sem dica dos pais! A minha irmã vai estar no lugar! Sem dica dos pais e sem dica dos irmãos! Beleza, galerinha! Muito bem! Nos encontraremos quinta-feira novamente, tá? Tá? E... Fala, Lavinia! Ah, é verdade! Deixa eu ver... Aí, olha como ficou lindo, Lavinia, pintado! Ficou bonito! Muito lindo! Parabéns! Deixa eu ver a do Pedro! Eu ainda não terminei! Ah, não tem problema! Depois você termina, então, tá? Elis, já mostrou? Eu também também! Beleza, então, só falta pintar, né? Muito bem, galerinha! Ah, Elis, tá terminando! Beleza! Ah, beijo! Beijo, beijo! Fiquem com Deus! Tchau, tchau! Lavinia, vai! Boa viagem, Lavinia, né? Blaze e Bubble Beach, já que bora! Aliás, quinta, né? Que você não vai assistir lá! Beijos, beijos! Fiquem com Deus! Boa viagem, Lavinia! Até a próxima feira! Tchau! Fiquem lá no telefone vermelho! Tchau! 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 Tchau!